O convite agora vai para quem gosta de dança. É um programa de formação em experiências holísticas que começa no mês de maio. Oi, tudo bem? O meu nome é Elisa Abrão e eu estou aqui para te fazer um convite especial. A partir do dia 17 de maio a 9 de julho, acontece aqui em Goiânia o programa de formação Espirais de Experiência, Saberes Somáticos e a Dança na Cena Contemporânea. Essa formação é um incentivo do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. A primeira etapa dessa formação é um curso no qual você pode se inscrever e nele você terá aulas de dança e de somática com professoras e artistas renomadas no cenário brasileiro. Entre elas, Siane Fernandes da Bahia, Bruna Fiuza e Ana Bevilato do Rio de Janeiro. Além das facilitadoras residentes da cidade de Goiânia, que sou eu, Elisa Abrão, o Arma Paiva e Renata Bastos. Esse curso é destinado a artistas e professores de dança, como também para de outras áreas artísticas e pedagógicas, para pessoas que tenham ou não experiência em somática e dança. Também ele é aberto para pessoas com e sem deficiência. Toda a formação é gratuita e você pode se inscrever no nosso site, que consta o endereço aqui na tela. Vem dançar com a gente. O que nós queremos é uma diversidade de pessoas para dançarmos juntas. Vem! 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 Obrigado.